Muito bom dia a todos, agradeço muito a oportunidade de participar de um evento dessa natureza, e sobretudo numa mesa da qual participa o doutor Bárcio de Freitas, que é o presidente da OCB, que é o grande comandante do Correio Brasileiro, que vem fazendo um esforço notável para transformar esse movimento em um movimento popular e conhecido como é no mundo inteiro. Nós estávamos conversando ali fora, eu trouxe até uma apresentação com o PowerPoint, com a série de números e informações, mas ouvindo do doutor Paulo, que comanda esse painel, e também do doutor Almado e do doutor Márcio, resolvi fazer uma coisa de improviso aqui, tentando colocar três temas que me parecem mais pertinentes a esse grupo de profissionais. Primeiro, colocar um pouquinho de doutrina, explicar o que é cobertivista do doutrinário. Segundo, explicar que em função de que existe uma doutrina e um movimento por trás dessa doutrina, que é um movimento cobertivista, é preciso ter legislação adequada para que o processo se dê consistentemente. E, por último, essa legislação tem que ser acompanhada de uma estrutura constitucional que nos permita regras muito evidentes para o nosso processo de desenvolvimento. Então, vou tentar trabalhar nesses três temas. Um pouco de doutrina, um pouco de legislação e um pouco de constituição brasileira. Muito bem, vamos com a doutrina. O cooperativismo é uma doutrina, e ela é muito antiga. O homem é, por definição, um animal gregário, não pode ficar sozinho. Então, cooperar faz parte do próprio DNA do ser humano. E o cooperativismo é uma doutrina, portanto, muito fácil de ser assimilada pelo ser humano, porque está na natureza dele ser colaborador, solidário, participar dos processos em conjunto. No entanto, embora o cooperativismo seja uma doutrina com mais de três séculos de idade, e vem sendo trabalhada, definida, montada em relação aos seus valores e princípios fundamentais, que dão ostentação à doutrina, as cooperativas só surgiram na metade do século XIX na Europa, como a reação à revolução industrial. A gente já cria uma primeira visão importante para a gente conversar aqui. cooperativismo é doutrina, e a cooperativa é o instrumento da doutrina. Mal comparando, cristianismo é uma doutrina, e a igreja é o instrumento da doutrina cristã. Para quem tem uma ideia, ainda que superficial, dessa relação entre doutrinas e instrumento da doutrina. E, só para encerrar essa comparação trivial, muitas vezes a gente conhece um padre de mau caráter, e não é por causa disso que o cristianismo não presta. Um mau líder cooperativista não pode destruir a ideia conceitual da doutrina cooperativista. Para a gente poder baixar um pouquinho essa conceituação com mais clareza. Muito bem. Por que que as cooperativas surgiram como uma reação à revolução industrial no século XIX na Europa Ocidental? Porque a revolução industrial produziu duas ondas simultâneas, que foram exclusão social e concentração da riqueza. Por que exclusão social? Antes da indústria, o sistema produtivo era individual. As pessoas produziam qualquer coisa, roupa, sapato, livro, qualquer coisa, individualmente. Duas, três pessoas, no fundo, suas casas, cada qual tinha, por exemplo, na área de fiação e tesselagem, seu próprio tear, manual, faziam roupas, e barganhavam com produtos feitos por outras pessoas em outras atividades econômicas. Vou cooperar um pouquinho aí. Bom, então, essas pessoas com a institucionalização das indústrias foram excluídas do processo produtivo. Milhares de pessoas foram excluídas do processo produtivo. Por um lado, e ficaram sem renda, porque eram funcionários de si próprios. Por outro lado, as indústrias que se criaram, se transformaram em instrumentos de riqueza concentrada, na mão dos donos das indústrias. Então, esse movimento duplo de exclusão social e concentração da riqueza, produziu um descontentamento na sociedade dos países europeus da Europa Ocidental, muito grave, levando a riscos da própria estabilidade, digamos, àquele tempo, democrática, com as variáveis que esse tempo permite prever. Então, pessoas excluídas que tinham um certo grau de educação e conhecimento e tinham a noção adequada do que fosse cooperativismo enquanto doutrina, criaram as primeiras cooperativas com resultados espetaculares, porque as cooperativas passaram a incluir aqueles que haviam sido excluídos e, ao mesmo tempo, transformando no conjunto dos excluídos uma instituição que mitigava o poder da concentração da riqueza do outro lado. Então, entendam essa coisa fundamental do cooperativismo. As cooperativas são inclusivas e permitem, especialmente, a pequenos empreendedores que não têm condições de inserção no mercado internacional, sobretudo nos dias de hoje, individualmente, mas no seu conjunto obtêm a mesma inserção em empresas grandes, competitivas, com elas também obtêm. Então, precisamos desse caráter notável ser inclusivo e de ser mitigador da concentração da riqueza. E, portanto, um instrumento fundamental na defesa da paz universal, porque é evidente que não pode haver paz com exércitos excluídos. Todo mundo sabe disso e nós assistimos isso recentemente nos eventos da Primavera Árabe, por exemplo, para dar apenas uma pequena referência. Muito bem. Esse processo de juntamento de pessoas em cooperativas tem uma característica interessante. O cooperativismo se define, classicamente, como a doutrina que visa corrigir o social através do econômico. Em outras palavras, a cooperativa é uma empresa que procura garantir benefícios econômicos aos seus associados de tal forma que eles ganhem mais dinheiro e, com isso, tenham acesso à escalada social, com todas as vertentes dessa escalada, cultural, social, área científica, educacional, de saúde, etc. E a cooperativa, instrumento dessa doutrina, é definida, classicamente, como uma sociedade de pessoas. Vejam bem. Não é sociedade capital. Uma sociedade de pessoas cujo objetivo, a cooperativa, é prestar serviços de interesse comum dessas pessoas para que elas possam avançar econômico e socialmente. Então, fica muito claro que a doutrina tem princípios e valores, são sete princípios reconhecidos no mundo inteiro, que diferenciam, inclusive, a cooperativa de outra empresa capitalista e que são respeitadas em todos os países do mundo, independente da sua motivação política ou orientação ideológica. O cooperativismo é aceito em todos os países do mundo. E para que tenham uma ideia do que significa esse movimento, hoje, no mundo, cerca de um bilhão de pessoas são associadas a cooperativas. e não são cooperativas, como a gente imagina, em geral, agrícolas. Há uma visão muito corrente, não sei, urbano, mundial e também aqui no Brasil, de que cooperativa é uma coisa de agricultor pobre. E não é. Cooperativa é uma coisa de agricultor, mas também de trabalhador, tem coisa de trabalho, tem cooperativas... Obrigado, filho. Cooperativas habitacionais, cooperativas de serviço, cooperativas de crédito, tanto urbano quanto rural, funciona como banco de propriedade dos associados, cooperativas de serviços, cooperativas de eletrificação rural ou de comunicação, são, no Brasil, 13 ramos, presidente Márcio, 13 ramos de diferentes atividades econômicas. Porém, no mundo inteiro, um bilhão de pessoas são filiadas a algum tipo dessas cooperativas. Ora, se nós imaginarmos que cada sócio de uma cooperativa tem três dependentes, familiares ou agregados, isso significa que quatro bilhões de pessoas no mundo são ligadas por uma única doutrina, com princípios e valores universalmente aceitos. 4 bilhões de pessoas correspondem a quase 60% da atual população do mundo. Nenhuma religião conhecida no mundo tem tantos adeptos quanto a doutrina cooperativista, para que tenham uma noção da expressão desse movimento. E tem uma questão interessante, que é a organização desse movimento. Mas antes de chegar na organização, quero só clarear esse conceito. A cooperativa é uma empresa, mas é uma empresa baseada em valores. Ela não busca lucro, como qualquer empresa capitalista convencional busca. Lucro para o seu dono. A cooperativa busca prestar serviços para que os seus donos, os associados, possam crescer economicamente. Portanto, a cooperativa nunca será um fim em si mesma. Ela é um instrumento para o desenvolvimento da organização da sociedade. E aqui, um outro conceito interessante. Todo mundo sabe que o que diferencia um país desenvolvido de um país não desenvolvido, é o grau de organização da sua sociedade. Quanto mais organizada for uma sociedade, tanto mais transparente ela é, mais democrática ela é, e menos sujeita a qualquer tipo de dominação ou exploração individual de pessoas de má fé. Ora, o cooperativismo é o braço econômico da organização da sociedade. Bem como os partidos políticos são um braço político, os sindicatos são um braço político da organização da sociedade. Portanto, qualquer governo democrático no mundo inteiro entende cooperativismo enquanto doutrina e cooperativa enquanto empresa como aliado do desenvolvimento democrático institucionalizado. Mais do que isso, sendo as cooperativas um instrumento inclusivo em movimentos mundiais, é evidente que elas possam ser reconhecidas como um fator de apoio à paz e à democracia do mundo inteiro. Sobre esse tema, o presidente Márcio de Freitas vai elaborar um pouco mais, incluído, para explicar a todos os senhores e senhoras por que é que a ONU declarou 2012 como o ano internacional das cooperativas. Mas vamos em frente. Portanto, estou tentando clarear o conceito doutrinário de cooperativismo, mostrando que depois de implementar as primeiras cooperativas em função da revolução industrial na Europa, esse movimento explodiu no mundo inteiro, chegando ao número atual de um bilhão de cooperados. Mas, quando esse movimento começou a crescer em meados do século XIX e avançou para o mundo inteiro, durante um século e meio, ele era chamado como a terceira via para o desenvolvimento econômico social. Entre o capitalismo e o socialismo. Eu costumava dizer aos meus alunos na universidade que a gente podia visualizar graficamente essa expressão como o cooperativismo sendo um rio fluindo entre duas margens. O socialismo do lado e o capitalismo do outro lado. E esse rio fluiu, eu dizia sempre, em direção à foz do bem-estar coletivo. Que é o papel e a função do cooperativismo. Bem-estar coletivo. Tanto que um dos princípios, o sétimo princípio, estabelece exatamente isso. Preocupação para com a comunidade. Em outras palavras, os cooperativos preocupam não apenas com seus cooperados, mas com o benefício que elas podem prestar à comunidade na qual as cooperativas estão inseridas. Muito bem. Então, esse movimento, terceira via, rio entre duas margens, fluiu dignamente e com grande crescimento e grande reconhecimento até que caiu o Muro de Berlim no final da década de 80 do século passado. Com a queda do Muro de Berlim, o socialismo, uma das margens, sofreu um profundo desmaio e uma perda brutal de importância no cenário mundial, politicamente falando. E o capitalismo sofreu uma transformação, mudando para liberalismo. Laissez-faire. Deixa eu ver como é que vai ficar. Portanto, a primeira via desapareceu. A segunda via desmaiou. Como é que eu posso dizer que o meu movimento cooperativista é a terceira via? Sem primeira, sem segunda, acabou a terceira via. Então, houve um período de grande perplexidade do movimento cooperativista mundial, internacional, quanto a qual era o papel das cooperativas agora no novo cenário, com o Muro de Berlim tendo sido derrubado, que separava as duas margens, e com o advento da globalização da economia, que veio no mesmo processo de ventania liberal que varreu o planeta inteirinho, no bojo da glasnost, da perestroika, daqueles movimentos que todos nós assistimos no começo da década de 90 do século passado, 20 anos atrás. O cooperativismo ficou um pouco perplexo. E discutimos isso longamente, no mundo inteiro, todos os países envolvidos nessa discussão, e terminamos concluindo que o cooperativismo deixou de ser, graficamente falando, representativamente falando, um rio correndo entre duas margens, para se transformar numa ponte unindo outras margens, diferentes margens. Uma, o mercado, que foi reforçado dramaticamente pelo advento do liberalismo. E as cooperativas têm que ser empresas, de novo, baseadas em valores e princípios, e, portanto, diferentes de empresas comissionais, empresas que prestam serviço, mas empresas competitivas, eficientes, focadas, bem geridas, com visão clara de inserção comercial global. E a outra margem, unida pela ponte, que é o cooperativismo, é o bem-estar coletivo. E isso ficou claramente ratificado pelo sétimo princípio, que é o da preocupação com a comunidade. Então, o cooperativismo é hoje, e eu chamo isso, nós chamamos isso, na verdade, da segunda onda da sua história, um século e meio, foi a primeira onda da terceira via, e agora a segunda onda, a história da ponte para o bem-estar, para a felicidade das pessoas. Isso é chamado hoje no mundo inteiro como a segunda onda da história cooperativista. Muito bem. Então, eu tentei colocar aqui conceitos em relação ao cooperativismo e à cooperativa. Isso daria, na verdade, margem para 15 semanas de aula. Eu sou professor de cooperativismo na Universidade Estadual. Aliás, era, até agosto passado, a Universidade Estadual de São Paulo, com as universidades públicas paulistas, exigem a aposentadoria compulsória, que a gente faz 70 anos. A gente chama de expulsória. Então, agora, eu não sou mais professor por uma questão meramente etária. Mas, dei 45 anos de aula sobre cooperativismo, e meu curso era de um semestre inteiro. E era um pouco de doutrina e um pouco de prática e aplicação. Eu não posso, em meia hora, dar uma aula de 15 semestres para pessoas esclarecidas, como são aquelas que estão nessa plateia. Vou, portanto, apenas pentear superficialmente a questão conceitual, questões mais práticas. Mas, duas ou três questões práticas que dizem respeito a esse processo. Eu disse, e insisti enfaticamente, que cooperativa é um instrumento inclusivo. Tira gente que está fora do mercado e inclui no mercado. Vou dar um exemplo prático para ficar isso muito claro para todo mundo. Pequeno produtor rural. Agricultura tem pequenos, médios e grandes, no mundo inteiro. Todo lugar tem pequeno, médio e grande. Todo lugar. E o que ocorre, particularmente depois da globalização da economia, é que as margens unitárias de renda por produto agrícola estão se estreitando. Porque a competição é muito estreita, muito forte, então as margens vão diminuindo. De tal forma que o pequeno não tem chance de avançar. Porque, sem margem, a única condição de ter lucro é na escala. E como ele é pequeno, não tem escala. E o grande sobrevive e cresce porque tem escala. E acaba comprando o pequeno, que não tem escala. Ora, como conferir escala a um pequeno, se ele sozinho não tem a menor condição de avançar? Juntando milhares de pequenos em torno de cooperativas. Então, um conjunto de cooperativa, um conjunto de produtores pequenos, dentro de uma cooperativa, tem o mesmo peso, eventualmente até maior, do que um grande produtor que tem escala sozinho. Por isso que eu digo que é inclusivo, traz para dentro do mercado local, nacional e global, gente que, individualmente, não tinha a menor condição de ser parceiro desse mercado. Mais do que isso. Um grande produtor constrói um armazém, constrói uma usina. Um pequeno jamais pode fazê-lo, agregando valor à matéria-prima. E uma cooperativa, com os pequenos, faz isso com as mesmas condições que faz um grande. Portanto, o cooperativismo é um instrumento de inclusão. E, por essa razão, um instrumento formidável de defesa da paz e da democracia. Na medida em que, reitero, movimentos sociais atingidos brutalmente por exclusão, não podem suportar a paz, porque não vivem em paz. Então, com isso, eu espero ter dado uma ligeira pincelada para as senhoras e para os senhores, do que é cooperativismo, doutrinariamente falando. Muito bem. Para a gente ter essa coisa funcionando, os países do mundo todo, compreendendo, especialmente os países democráticos, que a cooperativa é um instrumento de organização da sociedade, parceira da democracia e defensora da paz e do modelo democrático, tem desenvolvido legislações que apoiam o cooperativismo. Por quê? Porque importa aos governos democráticos uma sociedade mais organizada economicamente, culturalmente, etc. O cooperativismo é instrumento para isso. Então, os países avançam muito nessa direção. Curiosamente, há uma contradição nesse processo, e que é a seguinte. Se o cooperativismo é a doutrina que visa cogírio social através do econômico, é uma doutrina perfeita para países em que as dificuldades e as diferenças sociais são as mais gritantes. Portanto, o cooperativismo é perfeito para o Brasil, para a Índia, para a Bolívia, para países em que as desigualdades sociais são mais agudas. No entanto, há um dia que o cooperativismo é forte no mundo. No Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, que são países nos quais essas questões já foram resolvidas. Isso é uma contradição. Então, a doutrina deveria ser perfeita para os países que não resolveram essas questões. Mas é onde já foi resolvido que elas funcionam adequadamente. O que está por trás disso? Educação. Comportamento. Mas não é educação formal e técnica, saber de cor a lei com todos os artigos, saber de cor os princípios e valores. Não. É comportamento solidário. Que os países desenvolvidos, que já viveram guerras e fatores de desagregação social brutais, conheceram e compreenderam, enxergando o cooperativismo, um modelo de agregação que outros países não precisaram sentir. Por isso, há uma contradição. Nós aqui, o doutor Márcio vai falar sobre isso, estamos crescendo muito, mas estamos muito atrás do que é o mundo que tem hoje 60% de pessoas filiadas a cooperativas. Estamos avançando, porque nos falta ainda informação, formação, educação cooperativista. Muito bem. Essas leis, no mundo inteiro, promovem o desenvolvimento das cooperativas. No caso brasileiro, a lei vigente sobre o cooperativismo é uma lei que foi criada, foi promulgada no regime militar no dia 16 de dezembro de 1971. Portanto, há 41 anos atrás. E é uma lei que era o reflexo da realidade de então. O regime militar em que vivíamos, em que havia a imposição muito grande da vontade do poder central sobre a montagem de qualquer tipo de instrumento. E as cooperativas eram olhadas, em muitos países latino-americanos, como instrumento de reação à dominação de qualquer tipo de poder. Então, eram controladas. De modo que no Brasil, a lei 5764, que é essa lei de 1971, impunha uma condição, que era uma chamada autorização de funcionamento. Para a gente montar uma cooperativa, era obrigado a mandar para um órgão do governo responsável por esse assunto, uma série de informações sobre quem eram os cooperados, quem eram os diretores que iam ser eleitos, com informações muito claras de cada um, com currículos de cada um, quais eram os objetivos da cooperativa e, principalmente, se ela era uma empresa economicamente viável. Se o governo achasse que tudo era positivo, então dava uma AF, a autorização de funcionamento, e as cooperativas passavam a funcionar. Ora, isso era uma discriminação. Porque qualquer pessoa no Brasil podia montar uma empresa de qualquer natureza, bastava registrar isso na junta comercial e ser operando. Cooperativa não podia. Sem autorização no governo, não podia. Então, o cooperativismo brasileiro, para dar apenas um pequeno exemplo do que era intervenção governamental, e mais do que isso, todos os anos, as cooperativas são obrigadas a fazer uma Assembleia Geral, ordinária, de prestação de contas, mostrando que foi feito com o dinheiro dos cooperados, o que aconteceu com os processos prestados. Todos os anos. E essas Assembleias Gerais tinham uma ata com demonstrativos financeiros numerosos, que eram enviados ao governo. E o governo fiscalizava aquele controle. E se sentisse que a cooperativa tinha feito alguma coisa errada, intervia no cooperativismo, destituía da editoria, e tomava conta da cooperativa. Portanto, era um modelo de intervenção brutal no cooperativo brasileiro. Muito bem. Dr. Paulo, quanto tempo tem, por favor? Muitos minutos. Cinco. Quinze. Quinze minutos. Então, dá tempo. Então, nós chegamos, quando essa discussão foi se transformando em discussão insustentável para as questões brasileiras, às vésperas da Assembleia Nacional Constituinte, que fez a Constituição Brasileira de 1988. A lei brasileira, de certa forma, seguia um rito que o mundo seguia e que estabelecia algumas regras interessantes e que persistem até hoje. Uma dessas regras era o seguinte, toda cooperativa, de qualquer ramo, agrícola, crédito, habitação, trabalho, consumo, qualquer ramo, cuja sede estivesse em um determinado estado, era obrigada à saúde, era obrigada por lei, a se filiar a uma organização estadual de cooperativas. Então, todos os estados tinham, àquela época, e hoje ainda tem uma organização de cooperativas do estado A, B, C, D, F. O CERP do Rio Grande do Sul, o CERP do Santa Catarina, o CEPAR do Paraná, o CERP do São Paulo, o CDF do Distrito Federal e assim por diante. Nós temos hoje 27 organizações estaduais de cooperativas. Essas organizações estaduais, por sua vez, são, pela mesma lei, filiadas à OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, que é, portanto, o órgão de cúpula do sistema cooperativo brasileiro e é reconhecido pela própria lei como órgão assessor do estado brasileiro. O doutor Márcio de Freitas é o presidente da OCB, portanto, ele é o líder de todas as cooperativas do Brasil inteiro, em qualquer estado, de qualquer tipo, tamanho ou expressão de ramo. Isso é importante, porque você tem uma instituição responsável pela manutenção e defesa dos princípios e valores e pelo norteamento do trabalho das cooperativas. Mas a OCB, naquele tempo, da Constituinte, era, de certa forma, prisioneira desse instrumento da autorização no funcionamento que o governo federal dava. A gente era líder de uma coisa romântica, só se o governo deixar, senão não tem esse negócio. Muito bem, eu era presidente da OCB, na época da Constituinte, e fizemos um trabalho extraordinário, extraordinário, graças a um punhado de líderes cultivistas dos diferentes estados do país, e conseguimos trabalhar em três linhas. Primeiro, nós escrevemos uma cartilha para explicar o que era a Assembleia Nacional Constituinte, seus objetivos, quais eram, e o que deveria constar de uma Constituição brasileira. E mandamos essa cartilha para todas as cooperativas do Brasil, solicitando que cada qual dirigisse a sua organização estadual, quais os seus anseios para constar na Constituição brasileira. Cada organização estadual trabalhou essas demandas das suas filiadas, e mandou para a OCB, aqui em Brasília, uma relação de desejos do que era para constar na Constituição brasileira. Gente, foi uma confusão, porque ninguém sabia o que era a Constituição, o que era a Constituição, foi uma Constituição, para vocês terem uma ideia. Teve cooperativa que propôs que fosse permitido na Constituição que a cooperativa tivesse Caixa 2, porque as empresas convencionais têm Caixa 2, não dava para competir com a empresa convencional fazer Caixa 2. Imagine se pode ter Caixa 2, uma empresa cooperativa, cujos donos são também os seus mutuários. Então, ela estaria roubando de si mesma, é um negócio cretino. Mas as pessoas não tinham noção do que fosse isso, então foi uma verdadeira loucura o que aconteceu nesse tempo. Mas, eu criei uma comissão de juristas aqui em Brasília. Essa comissão de juristas pegou essas trezentos e tantas propostas que vieram e reduziu as cinco propostas. Cinco temas que deviam constar da Constituição brasileira e que seriam relevantes ao cooperativismo. Voltou esse temário para cada organização estadual. Cada organização estadual fez uma nova assembleia, ratificou aqueles cinco temas, e se transformou no ideário do cooperativismo para a Constituição de 88. Isso tudo em 1986, porque em 87 foi a eleição para a Constituinte. Muito bem, a OACB fez uma carta para cada partido político de cada estado, dizendo, seu partido político fulano e tal. Esse aqui é o temário que as cooperativas brasileiras querem ver inseridas na Constituição brasileira. Os candidatos do seu partido, que apoiarem esse documento, assinem a carta que vai anexa. E anexam a carta. Eu, falando de tal, candidato do partido tal, tal, papapá, papapá, me comprometo a defender esses temas se for eleito. E junta a essa carta, o currículo VIT. E todos os candidatos que tiverem na sua história pregressa qualquer ação coletivista, serão apoiados pelas cooperativas, não com dinheiro, que ninguém tinha dinheiro naquela época, mas com votos dos associados das cooperativas. Fizemos um movimento nacional, gente, notável, e conseguimos eleger 44 deputados federais e um senador comprometidos previamente, antes da eleição, com aquele ideário cooperativista. Logo depois de eleito, nós juntamos esses 44 e 45 parlamentares, assim eleitos, numa reunião no Ministério da Agricultura aqui em Brasília. O ministro da época era o ministro Iris Rezende, que era governador de Goiás, e que tinha a ideia muito clara, porque ele era o homem do mutirão, fazia a casa popular em mutirão, que é uma espécie de cooperativa informal. E lá fizemos um discurso, mostrei aos parlamentares a importância daqueles cinco artigos, e demos a cada um a responsabilidade de trazer mais três deputados para frente. E montamos, em pouco menos de um mês, uma frente com 217 parlamentares, liderados por deputação da Catarina, chamado Ivo Vanderlinde, que vive até hoje ainda e que foi um grande comandante nesse processo. O Ivo Vanderlinde abriu no seu gabinete uma sala para a OCB. E eu trouxe um líder cooperativista gaúcho, o craque gaúcho, que eu conhecia profundamente o tema doutrinário, e era professor de cooperativismo, para ser o assessor parlamentar da OCB, junto à Assembleia Nacional Constituinte. E todas as semanas nós trazíamos para Brasília, durante um ano inteirinho, enquanto eu trabalhava no Constituinte, líderes do Brasil inteiro, caravanas que vinham de 30, 40, 50 pessoas, todo dia. E percorriam todos os gabinetes dos parlamentares, defendendo os cinco princípios. Sem barulho, sem passeata, sem nada. Nada. Simplesmente uma pregação doutrinária permanente em defesa de uma doutrina, de valores, de princípios. Quais eram os cinco princípios? O primeiro princípio, acabar com a autogestão do funcionamento. É o que a gente chama de autogestão. Ah, os particípios tomam conta de si mesmos. E o artigo dizia, é vedado ao Estado a intervenção na Constituição e funcionamento de cooperativas na forma da lei. Então, acabou a AF. Criamos a autogestão. Segundo artigo, o Estado estimulará e apoiará o cooperativismo. Por quê? Porque é um instrumento de organização de sociedade que interessa a democracia. Terceiro, o ato cooperativo terá um tratamento tributário adequado. O que é ato cooperativo? Ato cooperativo é a relação comercial entre o cooperado e o seu associado. E é muito claro entender isso. Eu sou sócio de uma cooperativa de produtor de leite. E vendo o leite que as minhas vacas produzem, para a minha cooperativa. Para que eu estou vendendo? Para mim mesmo, porque eu sou dono da cooperativa. Então, não é que eu vou tributar um ato em que eu vendo para mim mesmo. É um troço totalmente inimaginável. Então, no mundo inteiro, o ato cooperativo é isento de tributos. Isento. No Brasil, ele é isento de pôr de renda. Mas os demais impostos incidem. Então, conseguimos colocar na Constituição uma regra que é ver o tratamento adequado, que até hoje não foi ainda regulamentado. O quarto ponto, era o ponto que estabelecia a isonomia entre as cooperativas de crédito, que funcionam como banco, e o sistema financeiro convencional. A doutora Almada vai tratar desse tema, que é a especialidade dele, não vou tomar o tempo dele. E o quinto tema, a gente queria colocar na Constituição brasileira, na ordem da economia e da educação, um artigo que dizia o ensino do cooperativismo é obrigatório desde o ciclo básico. Muito bem. Fizemos um trabalho, gente, maravilhoso. O nosso assessor parlamentar, o Guadalini, trabalhamos todo dia, a gente ia no Congresso, a gente ficava o dia inteiro no Congresso, e conseguimos aprovar quatro. O quinto, da educação, não conseguimos aprovar. E é muito claro, na época, o presidente da Constituição e Justiça, da Constituição, era o doutor Michel Temer, talvez o presidente, que esteve aqui ontem à noite, fazendo uma palestra de abertura do evento. E o Temer me chamou e falou, Alberto, olha, tem gente pedindo educação sexual, educação no trânsito, educação florestal, educação, tem tanta educação, fizer tudo isso na Constituinte, vai demorar 50 anos para se formar no grupo escolar. Então, eu vou pedir para você retirar essa proposta para a gente poder tratar essa depurada de ação complementar. Retiramos. Então, inserimos esses quatro artigos na Constituição brasileira, mudando o cenário brasileiro, e mais dois artigos que nós não trabalhamos para isso, mas que movimentos em paralelo fizeram e conseguiram. Um artigo que nós não éramos favoráveis, eu não era favorável, a OCB não era favorável, que dava um privilégio aos cooperativos de garimpeiros na zona de fronteira. foi um artigo imposto por uma deputada de Rondônia, e acabou prevalecendo, ainda que nós não estivéssemos favoráveis a ele. E um quinto artigo, que nós apoiamos, e que foi definido pelo sistema Unimed, conferindo aos cooperativos de saúde, a mesma condição dos planos de saúde convencionais. Então, a Constituição brasileira transformou numa referência mundial de apoio ao cooperativismo mundial. E isso fez com que o presidente da OCB, na época era eu, fosse convidado a andar pelo mundo todo falando sobre a Constituição brasileira. E isso deu visibilidade ao cooperativismo brasileiro perante o resto do mundo, que era então desconhecido. Ninguém sabia nem que o Brasil existia como um ento cooperativista. Muito bem, existe em Genebra, na Suíça, uma associação chamada Aliança Cooperativa Internacional, ACI, fundada, para vocês terem uma ideia, em 1895, tem 120 anos de idade, a ACI, que é o órgão mundial que coordena todo o cooperativismo em qualquer país do mundo, defende os princípios e valores e que é, por regramento da ONU, reconhecido como órgão assessor da ONU. A ACI é órgão assessor da ONU. Pois bem, essa visibilidade que o Brasil ganhou por causa da Constituinte nos levou a uma condição de associado à ACI. O Brasil foi aceito à ACI e, rapidamente, ganhou uma disposição de destaque na Aliança Cooperativa Internacional e, até hoje, o Brasil é muito respeitado e tem um papel protagônico na Aliança Cooperativa Internacional, cuja sede é em Genebra, e está mudando agora para Bruxelas, porque em Bruxelas é que estão as grandes instituições multilaterais de qualquer atividade econômica social planetária. Feita a Constituição Brasileira, que deu um upgrade ao cooperativismo do ponto de vista doutrinário e institucional, era preciso reformar a lei de 71. Muito bem. Em julho de 89, essa mesma Comissão de Juristas, que tratou dos trabalhos pré-constituintes, preparou um projeto de lei com base na nova institucionalidade do Brasil brasileiro e eu levei, em julho de 89, essa nova lei ao Congresso Nacional. 89. Quanto tempo? Faz, Tania? Não consigo fazer conta aqui agora. 23 anos. Faz 23 anos que essa lei está no Congresso Nacional para ser votada. Infelizmente, ao longo desse tempo, houve muita interferência ideológica, política, cooperativismo. Um dos princípios do cooperativismo, princípio fundamental, é neutralidade política, religiosa, de gênero e racial. É neutra. Então, o cooperativismo, no seu DNA, por definição, não pode ter inclinação política ideológica. E, infelizmente, algumas instituições, pessoas, personalidades, andaram pressionando e a lei até hoje não saiu. Agora, felizmente, o Dr. Marcio Freitas vem comandando uma nova frente parlamentar do cooperativismo muito vigorosa para o nacional que já vem conseguindo dar avanço na legislação. Agora mesmo, a legislação do trabalho funcionou perfeitamente bem, estamos tratando do ato cooperativo e estamos, finalmente, às portas de uma legislação cooperativista que dê ao Brasil uma isonomia em relação aos países mais desenvolvidos do mundo em que as cooperativas já são tratadas com a dignidade que merecem e que a Constituição brasileira nos ofereceu. Gente, o meu papel era esse, falar um pouquinho de doutrina, um pouquinho de Constituição, um pouquinho de legislação brasileira para vocês entenderem o tamanho desse processo, o vigor de um movimento que não é deste país ou daquele país. Um bilhão de pessoas, filiadas cooperativas, compõem a maior organização da história do planeta em defesa da paz e da democracia com postura empresarial baseada em valores. Esta era a mensagem que eu queria deixar com todos vocês. Agradeço muito pela oportunidade. Muito boa sorte. Aplausos